A quebra do sigilo bancário de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro na época em que ele era deputado estadual no Rio, mostra que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, recebeu R$ 72 mil em sua conta em cheques depositados pelo ex-funcionário entre 2011 e 2018. Os extratos bancários mostram que ela recebeu de Queiroz três cheques de R$ 3 mil em 2011, seis cheques no mesmo valor em 2012 e mais três cheques de R$ 3 mil em 2013. Em 2016, foram mais nove depósitos, totalizando R$ 36 mil. Os dados foram divulgados pela revista Cruzoé e confirmados pelo Globo. Em dezembro de 2018, um relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, referente aos anos de 2016 e 2017, revelou o repasse de R$ 24 mil de Queiroz para a primeira-dama. Na ocasião, Jair Bolsonaro afirmou que o valor total seria, na verdade, de R$ 40 mil e que seriam provenientes do pagamento de um empréstimo. Na verdade, dez cheques de R$ 4 mil. E assim foi feito. Eu não botei na minha conta porque é questão de... Eu tenho dificuldade para ir em banco, andar na rua, deixei para a minha esposa. Lamento o constrangimento que a gente está passando, a sua família tocante a isso, mas ninguém recebe ou dá dinheiro sujo com cheque, eu não me não, meu Deus do céu.